Álvaro Poeira, pseudônimo de António Manuel Monteiro Mendes, apresenta-nos o seu poemário Sul. Não é por acaso que o autor intitula a sua obra com o topónimo Sul. Na geografia, o Sul representa o oposto do Norte. Esse elemento da rosa dos ventos não pode ser visto apenas como um simples ponto cardeal. É um topónimo que, na geopolítica, na filosofia da sociologia e na geografia cultural, remete-nos para uma zona estratégica com várias dimensões culturais, sociais, filosóficas, econômicas e psicológicas. Entretanto, pelo título do poemário, ora apresentado, podemos refletir sobre dois conceitos territoriais da geopolítica e dos estudos das humanidades. O Norte Global e o Sul Global. O ônus da reflexão gravita em torno da linha abissal entre ambos os lados. Dito de outra maneira, o contraste na distribuição dos bens, a dificuldade de circulação, o espectro do colonialismo, as diferenças ambientais e a realidade dita pós-colonial, encapsulada numa espécie de neocolonialismo realizado em algumas sociedades do sul por antigos guerrilheiros, levando, muitas vezes, ao surgimento de um lumpenradicalismo. O lumpenradicalismo que promove o apagamento da memória, a exclusão, a maximização da diferença e a aversão aos outros sujeitos da razão. Como que, mapeando o subconsciente, levando o leitor ao sul da mente e revelando partes do sul da África e os seus dramas, o sujeito lírico de Álvaro Poeira ora canta a flora angolana, ora canta as paisagens angolanas, ora canta a saudade, ora canta os dramas daqueles que são obrigados a viver com o rótulo de refugiados devido à procura de melhores condições de vida e apela à justiça e à simplicidade da humanidade. Quem tiver o livro, se for à página 20, lá poderá encontrar o poema da página 20, lá poderá encontrar estes lives. Quero agora uma pequena passagem. Abrir o dia com a criação dos elementos como o povo simples. Com marcas da oralidade e da paramiologia angolana, sente-se os ventos, o solo, o sabor e a sabedoria local nos versos do sujeito lírico em alguns poemas. Isto, se formos à página 22, poderemos confirmar isto. Um guerreiro disse-me só, vem só, dorme, o imbondeiro nunca morre. Existe um provérbio da cubata A sabedoria é como o tronco do imbondeiro Uma só pessoa não o consegue abarcar Da flora angolana, cantada pelo eu lírico de Álvaro Poeira, destacam-se dois corpos botânicos, o imbondeiro e a vuelvite amiráveis. O imbondeiro cantado em alguns poemas do livro podem operar como uma metáfora da sabedoria e da prudência que surge com o passar dos anos e com as várias intempéries da vida. A vuelvite, pela sua sobrevivência no deserto mais antigo do mundo, o deserto do Namib, representa a coragem que precisamos para enfrentarmos os dias mais difíceis da vida. Os momentos em que, pela saudade ou pela vivência longe da nossa casa comum, simbolizam o estado de exílio, ou, como diria Mário Benedetti, o incílio a que nos propusemos para refletirmos e relembrarmos certos momentos importantes dos dias das nossas vidas. Ainda na página 22 Éramos poucos, ainda somos Eis chegado o nevoeiro Correu em sangue brilhante Sentidos da vida Quando canta as paisagens angolanas, o sujeito lírico de Álvaro Poeira fotografa a paisagem, a poesia, os ângulos de lugares turísticos que vão do sul ao centro do país, trazendo-os à poesia como elementos fundamentais da formação identitária, Mas que, em alguns textos, demonstram uma saudade do desconhecido que gostaria de conhecer. Isto podemos constatar na página 28 Minha terra Tem gente que levita na duna que nunca comprou Tem ser humano Que sabe de cor A corrente do rio Onde se banha a lágrima Ai ué, ai ué Tô numa margem Que tu não me vê Mutatis mutandis Sul, poemário de Álvaro Poeira Configura-se como uma obra de poesia que mescla as fronteiras do verso com a prosa e o pitórico Estes desenhos tão reais e surrealistas ao mesmo tempo Hoje, na literatura Diríamos que há um irrealismo Isto seja A expressão Através da arte Mas Por meio de elementos Que Configuram-se antes Como Partindo Do que existe Ultrapassando-os Mas, sobretudo Ainda assim Falando do Do local Eu tinha posto o livro Lá No quarto Esta imagem Aqui Eu gosto muito Do texto pitórico Também Obrigado Tanto aqui Quem tiver O poemário Ai cada elemento Fala E disse bem o Vítor Essa questão Da saudade Da nostalgia Mas que Se configura Também com a palavra Tanto aqui Isto De longe Eu dormia E quando acordei Vi Esta imagem Parecia um sino De perto Parecia um sino Mas de longe Parece uma lágrima É incrível Este surrealismo Nestes desenhos Também Podem ser tidos Tanto Como Dizíamos Este poemário Configura-se Como uma obra De poesia Que mescla As fronteiras Do verso Com a prosa E o pitórico Narrando poeticamente Em muitos textos Com feito De mostrar Ensinar Ou alertar Para certos Acontecimentos Bons e maus Que vão ocorrendo Pelo mundo Sente-se Uma nostalgia No sujeito Poético Que Clama o direito De ser E de estar Independentemente De qualquer barreira Porque Como diria O Sato A existência Precede A essência Obrigado Muito obrigado As coisas mais lindas Que eu já ouvi Na minha vida Muito obrigado Muito obrigado Está a terminar Na página 75 Vai só Vai só Não liga na profecia Vai só Vai nesta poesia É mesmo Obrigado 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 Obrigado